I'm busy, I'm busy record baby Trouble me, boom track Sou o teu, nah, sou o teu És o remoto do meu televisor Comandas-me como quisere Prometo dar-te mais amor Sempre serás minha mulher Você me conquistou Dona do meu mundo Desde quando você entrou cá na minha vida Aumentou meu dor Mano, prometo levar-te ao seu Tu ser minha e eu sou seu De janeiro a janeiro Guarda-te no peito um dia casar Prometo levar-te ao seu Tu ser minha e eu sou teu De janeiro a janeiro Cause I'm this baby girl Eu sou teu, sou teu, sou teu, sou teu, sou teu Baby na wako mo duvida Baby na wako mo duvida Eu sou teu, sou teu, sou teu, sou teu, sou teu Teu corpo no meu É tudo que eu quero Te toca, sente teu cheiro Você é meu único veneno Tu me fazes bem Me fala tipo não quer Me pega tipo não vem Eu te amo mulher Eu te amo mulher Prometo levar-te ao seu Tu ser minha e eu sou teu De janeiro a janeiro Guarda-te no peito um dia te casar Prometo levar-te ao seu Tu ser minha e eu sou teu De janeiro a janeiro Guarda-te no peito um dia Eu sou teu, sou teu, sou teu, sou teu, sou teu Baby na wako mo duvida Baby na wako mo duvida Mama na wako mo duvida Mama na wako mo Mama na wako mo Mama na wako mo De janeiro a janeiro Mama na wako mo Mama na wako mo De janeiro a janeiro Eu sou teu, sou teu, sou teu, sou teu Eu sou teu, sou teu, sou teu, sou teu Baby na wako mo duvida Baby na wako mo De janeiro a janeiro a janeiro Eu sou teu, sou teu, sou teu, sou teu, sou teu Mama na wako mo De janeiro a janeiro a janeiro Mama na wako mo De janeiro a janeiro Baby, na wakono duvida Baby, na wakono duvida Maman na wakono duvida Maman na wakono duvida